O teto de juros para o rotativo e da fatura parcelada do cartão de crédito entraram em vigor nesta quarta-feira. A medida limita em 100% do valor total da dívida, os juros e encargos das duas modalidades. O teto estava especificado na lei que instituiu o programa Desenrola, sancionada pelo governo federal no último mês de outubro. Além do teto de juros, o Conselho Monetário Nacional instituiu a portabilidade do saldo devedor da fatura do cartão de crédito, item que não estava na lei do Desenrola. A dívida como rotativo e com o parcelamento da fatura poderá ser transferida para outra instituição financeira que oferecer melhores condições de renegociação. Essa medida só entrará em vigor a partir de julho. A dívida como rotativo e com o parcelamento da fatura poderá ser transferida para outra instituição financeira. A dívida como rotativo e com o parcelamento da fatura poderá ser transferida. O que é isso?